Desce, desce, gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ó, sabe aquela brincadeira, né? Com o dedo na boca, descendo no chão Ah, mas daí vocês pegam o meu truque, poxa vida Ô gente, deixa eu te ensinar Uma coxinha de cará saudável Hum, que coisa boa Tá certo, vai, não ficou no formato de coxinha Vem cá, Lidy Porque eu e Lidy Definitivamente nós temos problema com o formato da coxinha A gente não consegue A gente tentou Mas a gente não consegue dar o piquinho Então a gente quer saber? Vamos fazer bolinha mesmo e falar que deu coxinha Tá bom, o gosto vai ser o mesmo Aí faz a forminha da coxinha Que eu sei que você é em casa, você consegue fazer A gente não tem essa habilidade motora Pra fazer o formato da coxinha Eu e Lidy pra coxinha, por formatinho A gente é nota zero Então vamos lá, o que você faz? Deixa eu ver, tá aqui ligadinho Você vai fazer o quê? Você vai deixar o óleo esquentando já Porque eu preparo aqui muito rápido Então, eu vou te ensinar a fazer primeiro a massa E essa é uma massa sem glúten, tá? Você vai poder comer Se você tiver resistência aí ao glúten Tolerância ao glúten As pessoas que são celíacos Sofrem da doença Então pode comer essa coxinha Porque ela não tem glúten Por isso que ela também é mais saudável Apesar da gente fritar Depois a gente vai fritar também No óleo de milho Ou no óleo de girassol Que também é um óleo mais saudável Essa mesma receita você pode fazer assada Vai demorar muito mais tempo De vez em quando comer uma fritura dessa Não vai fazer mal pra você não O que não pode é comer todos os dias Tá bom? Então o que você vai fazer primeiro? Numa panela Você vai colocar Vou colocar nessa aqui, né? Nessa menorzinha, né Lid? Você vai colocar meio copo de água Esse copo de água aqui que eu tô usando É o de 100ml Então são 100ml de água Ou meio copo aí Dependendo, né? Do tamanho do seu copo São 100ml de água E 200ml de farinha De arroz Que no caso Você vai encontrar da migra Tá bom, gente? A migra tem essa farinha de arroz aqui Que é dille, dille, dille Lid, vem cá Mexe aqui pra mim Aí vai ficar assim Você vai falar assim Ludo do céu Vai virar esse negócio assim Todos fareletos Vai Vai porque é a base Da massa da coxinha Depois disso Cadê o carazinho? Tá aqui Você vai comprar cará Se você não tiver cará Não tem importância Acha inhame Mas com cará fica melhor Tanto na textura Quanto no sabor também E o que você vai fazer Com o cará Você vai cortar o cará Ó, eu já tenho ele aqui Já cozidão Tá bom? Mas você vai cortar o cará Deixar ele na água Com limão Olha ele aqui, ó Na água com limão Este Mostra aqui, ó Cará cortado na água Com limão Por quê? Pra ele tirar Pra ele não ficar preto E também pra ele não ficar Com aquela baba Sabe aquela Né? Tem a baba, não tem, Lid? Tem Aquela baba estranha dele, entendeu? Então você deixa na água Por alguns minutos Uns 10 minutos Na água com limão Depois disso Você escorre essa água aqui E coloca ele na panela Cadê? Vou usar Não, vou usar outra panela Não vou usar panela nenhuma Coloca ele na panela Não vou usar panela nenhuma Você coloca ele numa panela Com outra água Até ele ficar mole Mas não tão mole Eu quero ele Um pouco durinho Porque senão vai ser difícil Depois você enrolar O bolinho E daí tá ele aqui, ó Tá? Você amassa com garfo Se você tiver centrífuga Aí você pode também Passar ele na centrífuga Tá bom? Então o único truque Que eu quero que você faça Com o cará É cortar Deixar ele mergulhado Alguns minutos Na água com limão Depois você escorre Essa água Joga essa água fora E deixa ele pra cozinhar Em água Submerso em água Depois você retira E amassa com garfo Muito simples assim Aí você lembra Que a Lidia tava mexendo ali A água Com a farinha de arroz Pronto Mexeu Aí só acrescentar os dois Tá enfiando o dedo aqui Lidia Tudo bem Tua mão tá limpa Ok Aí você mistura Os dois Pra dar a massa Do cará Tô ali Mistura aqui Ok Misturou os dois A massa do cará Está prontinha Próximo passo É a gente fazer o recheio O recheio também É muito simples Mas é um recheio bem gostosinho Que eu vou te ensinar Azeite Cebola A quantidade tá no teu vídeo aí Mas você sabe Que você pode fazer O recheio que você quiser Eu tô dando uma dica aqui Pra gente usar A cenoura Usar a vagem De repente Faz tempo que você não come É uma boa opção Né? É um bom motivo também Pra você comer mais legumes Concorda? Azeitona preta Cortadinha Sem caroço Aí eu vou usar Molho de soja Mais ou menos Umas três colheres De molho de soja E eu acredito Né? Eu sou um pouco suspeita Porque eu fujo um pouco do sal Quando a gente coloca Molho de soja A gente não precisa usar muito sal Porque o sal Vai deixar mais salgado ainda O molho de soja Que você já colocou Então evita usar o sal depois A não ser que você ache Realmente necessário Colocar um pouquinho mais de sal E deixar refogando aqui Tampadinho Eu já tenho pronto aqui Depois de refogadíssimo Deixa eu tirar tudo isso daqui Pra você ver como é que fica Você entendeu que o grande A grande atriz principal Disso tudo aqui É a massa, tá gente? Então a massa é o quê? O que você tá falando lá, Lidia? Eu tô falando Sou eu A atriz principal A grande atriz principal A grande atriz principal Vai, Lidia, fala Sou eu Sou eu Sou eu E a mãozinha no queijo, né? O pessoal tá pedindo A grande atriz principal Dessa receita Sou eu Ai, a gente se diverte, né? É a massa Eu vou repetir a massa É farinha de arroz Misturado com um pouquinho de água Vai lá no forno Mexe, mexe, mexe Reserva Aí depois disso Você vai cozinhar Um quilo de cará Mas deixa ele antes de molho Na água com limão Pois cozinha ele Em submerso de água Amassa E mistura os dois Mistura o cará E mais a farinha de arroz Que você misturou lá na panela Aí vai dar essa massa bonita Que a Lidia tá modelando aqui Entendeu, gente? Quanto mais fria a massa tiver Vai ser mais bonito depois Pra você moldar a sua coxinha E aí, gente É só colocar o recheio Que eu acabei de te mostrar Como é que faz Uma opção pra você comer Cenoura e vagem E mergulhar isso No óleo de milho Ou no óleo de girassol Que é um óleo mais saudável Mas você pode colocar no forno também Tá bom? Ah, não Para Da onde você aprendeu isso? Agora no intervalo? Você aprendeu no intervalo isso, Lidia? Ah, gente Só porque eu falei Ô, Lidia Da onde você aprendeu isso? A Bruna A Bruna te falou? Ah, mentira, Bruna Não sabe cozinhar nem ovo frito Você viu na internet isso, então, né? Viu na internet Viu na internet E falou pra Lidia Vai, Lidia Vamos fritar o negócio Coisa boa Aí depois que tiver tudo fritinho Vai ficar daquele jeito ali Que você viu que tá prontinho Mas eu vou te dar uma dica muito legal Pra você servir junto com a coxinha É você Depois, quando você for servir Pros convidados É você colocar O molho Do ladinho Passa a coxinha e come Entendeu? E o molho da minha sugestão É o molho de salada Da Castelo Que tem uma linha de molhos Excepcionais Pra salada Mas que você pode usar Pra todos os outros pratos São nove deliciosos sabores E três deles Da linha Leve Vita Pra você ter mais saúde Entendeu? Olha como combinam os dois A nossa coxinha saudável E mais um molho saudável Aqui da Castelo Tem o O sabores Chá verde com limão Mostarda e mel Iogurte cortelã E outros sabores Tradicionais deliciosos também Você pode colocar no lanche Na carne, na massa Passar ali na coxinha Fica gostoso Entendeu? Castelo deixa tudo Mais gostoso E muda tudo Pra melhor Olha aí Gente Esse é o meu namorado Meio cheio de molho Ele, né? Os molhos Castelo São saborosíssimos Saudáveis E deixam tudo Delicioso Na hora Castelo Muda tudo Para melhor Fica aqui, Lid Castelo Muda tudo Para melhor Olha o que eu vou fazer agora Deixa eu abrir aqui A lata fritando A coxinha, gente No óleo bem quentão Fica linda demais Não fica? E fica saudável, né? Fica mais saudável Porque a gente não está usando farinha A gente está usando farinha de arroz Que é mais saudável E daí você experimenta assim Lid Esse molho da Castelo Que eu estou usando É a base de queijo parmesão E ervas finas Vamos virar os aninhos juntos? Sim Vai Ó Nossa Fica mais gostoso com o Castelo, né? Hum 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 Vira o zóio, Lid Vamos, Lid Vira esse zóio, gente Lá na casa com o maridão Você vira direitinho, né? Brincadeira, gente Viu? Tá rindo é porque é verdade Brincadeira, gente Que delícia De virar o zóio Muito, muito, muito bom Ô Lid Faz tudo aí Pra gente Daqui a pouco Sobe todo mundo pra comer mesmo Né não? Tá rindo